Saudações, investidores. Bitcoin agora votou a 49.200 dólares. Bitcoin continua subindo juntamente com o S&P, que abriu um gapzinho de alta. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar o Bitcoin e o S&P, te mostrando até onde nós podemos subir e também o que nós precisamos fazer para retomar a alta e ter um final de ano muito bom. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu tenho um recado importantíssimo para vocês. Nos últimos dias, eu recebi várias mensagens de pessoas desesperadas com essa queda do Bitcoin e do mercado. Mas me surpreendeu muito positivamente que a maioria dessas mensagens não eram de pessoas tentando adivinhar para onde o preço ia ou me perguntando para onde ele ia. eram de pessoas buscando conhecimento, pessoas buscando saber mais sobre o Bitcoin e as altcoins, sobre a análise de sentimento e também sobre os projetos do Investidor Moderno. Pensando nisso, nessa necessidade das pessoas pelo conhecimento, em especial num período que pode ser muito complicado, volátil, perigoso no final do ano, a gente decidiu por reabrir o carrinho dos nossos projetos. Tanto o projeto do Zero a Trader quanto o projeto do Sentimento Expert vão ficar com os carrinhos abertos até amanhã, tá bom? Somente hoje e amanhã, para dar a oportunidade aí de você que não entrou lá na turma de novembro entrar aí nessa última turma do ano e já começar a participar do dia a dia da Investidor Moderno e da Belo Trade. Para quem não conhece, o nosso projeto é formado por três etapas. Primeiro, é um curso vitalício na Hotmart, onde ele te leva, de onde você está no momento, seja do zero ou você já sendo um analista técnico, para todo o conhecimento que a gente tem no mercado, incluindo o nosso grande diferencial, análise de sentimento. Que você pode escolher se você está do zero a Trader ou se você já tem conhecimento e quer só análise de sentimento. Depois, os dois projetos são iguais, porque englobam as etapas dois e três. A mentoria, que você tira todas as suas dúvidas no Hotmart, e em seminários semanais, lives, comigo e com outros traders profissionais. Só que o mais legal, né, obviamente, é o estágio, que é onde você, ao vivo, vê tudo o que a gente está fazendo, né? E a gente aparece não somente nos dias úteis, onde nós temos plantões, e que nós ficamos o dia inteiro transmitindo a tela para vocês, mas também nas madrugadas de apocalipse aí, quando a gente tem um movimento forte. Então a gente sempre está passando a nossa posição e o skin in the game que a gente está fazendo, tá bom? Uma equipe muito boa de traders. Inclusive, eu convido você também a conhecer o canal dessa equipe, AWP Cripto Oportunidades, beleza? Mas então, investidores, eu vou deixar nos dois primeiros links da descrição o projeto, para você vir aqui no site, escolher o projeto ideal para você, e tem um WhatsApp aqui para você tirar suas dúvidas, tá bom? Inclusive, o terceiro link vai ser o WhatsApp, se você já quiser ir direto falar com a equipe de suporte. Lembrem-se, hoje e amanhã o carrinho estará aberto, tranquilo? Então vamos lá, investidores. Vamos começar aqui hoje no 4 horas. E eu acredito que no 4 horas é extremamente importante a gente lembrar que o preço está numa tendência de baixa e está indo aqui testar zonas de resistência importantes. A gente testou, basicamente, esse 0,5 aqui, próximo dos 50 mil dólares, e eu acredito que aqui é uma resistência significativa, tá? Se a gente passar daqui, talvez a gente tenha força para testar acima desse 0,618 e nesses antigos fundos importantes dos 53 mil dólares, tá? Então, no momento, eu fico de olho para essa resistência nos 50 mil e depois nos 53, tá bom? A minha ideia, no momento, é ir vendendo nesta região e ter Bitcoin no capital especulativo para vender até esse 53 aqui. Se ele passar dos 53 e não demonstrar uma força com muito volume, talvez a gente tenha até uma venda e a gente discute isso no dia a dia, beleza? Em relação ao capital de investimento, estou tranquilo com os Bitcoins que eu acumulei na queda ainda, tá bom? Principalmente porque a gente teve a abertura do S&P 500 agora e foi uma abertura com um gapzinho de alta que ainda está subindo no momento, tá bom? Então, incrível, né? Como estava todo mundo fazendo mó fuso e mó... Estava todo mundo preocupado com essa abertura e a gente abriu subindo, tá bom? Então, isso é um bom sinal para os mercados globais, né? Seja isso racional ou não. E o Bitcoin até deu uma subidinha aqui juntamente com o S&P subindo. Lembrem-se, a gente está correlacionado. E se a gente voltar a ter uma queda feia aqui no 4 horas, rompendo esses 4.500 pontos de novo, a gente pode ter problemas sérios. Então, tomem cuidado com o S&P. Em compensação, se a gente começa a romper para cima aqui, tem a sensação que a gente vai ter um ótimo final de ano para todos os ativos de risco, principalmente para o Bitcoin. Tranquilo? Continuando indo para tempos gráficos menores, a gente pode falar um pouco sobre o padrão de continuação que a gente está formando, tá? Eu acho que numa hora está ficando bem claro aqui. É um padrão de continuação porque a gente não tem volume aqui. A gente vai precisar demonstrar muita força, romper com um volumão aqui para a gente voltar a ficar mais otimista no Bitcoin, tá? No momento, me parece que a gente pode ficar nesse padrão aqui por mais tempo e tal. Quem sabe chegar ali acima dos 53 para depois ter outra pernada, né? Lembra, pois a gente tem movimentos muito fortes, assim, todo mundo sendo liquidado e o Open Interest varrido do mercado, é natural que a gente consolide, né? Muitas vezes indo para cima, assim, para desistir, para as pessoas desistirem, né? Para as pessoas acabarem comprando o Bitcoin com ele acima aqui, desistirem de esperar uma correção, né? No momento aqui, a única compra possível que eu vejo é se a gente tiver uma correção significativa desse movimento, o que para mim, para quem quer começar a se expor, poderia ser um pouquinho aqui nessa região mais próxima dos 46, mas principalmente abaixo dos 45, tá bom? Se voltar liquidando muito aqui, eu acho que a gente pode sim ter uma oportunidade de acumulação e disposição aqui, eu acho que provavelmente eu vou voltar a me expor aqui, já que é basicamente próxima aqui ao meu preço médio, já é abaixo desses 45 mil dólares, tranquilo? Então, basicamente, a estratégia é a mesma, tá bom? Distribuição até os 53 aqui, acumulação para mim a partir desses 45. Agora estamos numa no trading zone, basicamente 0,5 de Fibonacci aqui, uma zona um pouco complicada para a gente pensar em compra e pensar em muitos trades assim, tá bom? Continuando, indo para uma análise de sentimento agora. Na nossa análise de sentimento, eu acho importante você ver o vídeo de mais cedo, onde a gente fez análise do Firm Read, fez análise da dominância, indicadores de mais longo prazo, porque nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco mais do Price Action, tá? E do rompimento que a gente teve desse padrãozinho aqui no 15 minutos. Quero exemplificar com vocês na prática aqui, por que que esse aqui parece ter sido um rompimento falso, né? O preço vai e já volta em V, né? Aquilo que a gente conversou, né, galera? Muitos analistas técnicos acabam traçando essas linhas de tendência arbitrárias e acabam operando elas, tá? E o que acontece para a gente saber se um rompimento é verdadeiro ou não? O indicador que a gente gosta é o nosso Long Short Rate, tá? Então, olha o que estava acontecendo à medida que a gente foi rompendo para baixo e formou o nosso fundo ali. Para um rompimento acontecer, pelo nosso indicador, o ideal é que as pessoas, elas acreditem que o preço, no nosso caso aqui, vai voltar a subir. Se a gente quer apostar num rompimento para baixo aqui, o ideal era que as pessoas entrassem em Long. Foi o que aconteceu aqui? Não! As pessoas entraram em Short. As pessoas operaram o rompimento aqui. Isso a gente consegue ver por causa dessa nossa queda no Long Short Rate, ou seja, na proporção entre Longs e Short. Isso aqui diminui, tem mais gente entrando em Short. Então, o que aconteceu aqui? Rompeu para baixo, o analista técnico shortou e o preço já voltou aqui para começar a estopar e liquidar esse analista técnico, tá bom? Então, o Long Short Rate é um ótimo indicador para não te deixar cair em furada, né? Qual que é o outro bom indicador? As instituições aqui, que claramente mostravam uma acumulação desses pontos aqui, quando o preço foi caindo, tá bom? Liquidações, vendas no fundo, aqui é o cenário ideal para você perder dinheiro se você for um analista técnico, né? Porque você não vai ver que as pessoas estão sendo estopadas e liquidadas. Você não vai ver que as pessoas estão shortando e você não vai ver que as pessoas estão vendendo muito no fundo, né? Se você não tiver esses dados, não dá para te culpar por você operar esse rompimento aqui. Mas, infelizmente, né? É o que acontece no mercado. A maioria das pessoas opera esse tipo de rompimento e não à toa, né? Se a maioria está fazendo uma coisa, a maioria desses rompimentos é falso, tá bom? Igual esse aqui parece ter sido. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer agora? Basicamente, a gente refaz aqui essa linha de tendência e espera por um rompimento verdadeiro. Se tiver um rompimento verdadeiro aqui, uma boa opção que você tem é sair fora, tá bom? Então, toma cuidado com esse suporte de curto prazo aqui que a gente tem agora. Acho que dos 48, tá bom? 47 de 900 ali. Se perder essa região, confirmando pelos nossos entendidores de sentimento, provavelmente vem mais queda aí. Então, toma cuidado com essa região, tá bom? Compensação. Rompeu 50. Seria um bom sinal de força aqui para o Bitcoin para a gente ir testar regiões ali, quem sabe, no 0,518 de Fibonacci dessa pernada de baixa. Seria muito bom, né? A gente colocaria dinheiro no bolso à medida que a gente for subindo e mais e mais pessoas forem sendo estopadas e liquidadas. Como a gente começa a ver aqui, à medida que o preço vai subindo, pessoas sendo estopadas e pessoas também comprando a mercado. Impressionante, galera. Certo. Continuando agora e falando um pouco sobre as instituições, onde elas estão tentando distribuir e acumular, tá bom? Como vocês podem ver aqui pelo nosso gráfico, tem mais instituição tentando distribuir no momento. O que não é muito bom e dita para a gente que está fazendo mais sentido a gente ir vendendo aos pouquinhos mesmo, tá bom? Repara que no 1% a gente tem 160 milhões de dólares sem venda e só 98 milhões de compras. Uma forte predominância. Por isso que o nosso book está bem colorido aqui, como vocês podem ver. Inclusive, ficando amarelo em alguns pontos. Se a gente vai aqui para 2,5%, 310 contra 210. Muita predominância vendedora aqui. Os 50 mil dólares continuam sendo uma zona importante, mas agora já colocaram mais ordens até os 50 mil e 500, tá bom? Cuidado com os 50 mil e 500. Se eu romper aqui, talvez a gente tenha força para ir testar 52 e 53, onde tem ordens grandes também. Tranquilo? Compensação, perdeu os 48 aqui, olha só, potencial problema para a gente. Então atenção, ali abaixo dos 48, se começa a romper ali com os entendidores de sentimento confirmando, provavelmente vem lá e a gente vai olhar para uma acumulação somente em regiões de Fibonacci mais próximas dos 45 ali. Correto, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. lembro para vocês que ficaremos com o carrinho aberto até amanhã, tá bom? Então você tem hoje e amanhã aí para participar do projeto e a gente se vê no dia a dia. Detalhe, você pode ir aqui no link e tirar suas dúvidas no WhatsApp, vou deixar as duas páginas também aqui embaixo, mas você também pode ir no meu Instagram e responder essa caixinha de perguntas aqui que eu coloquei, olha só, que eu estou respondendo qualquer dúvida que você tenha aí relacionada ao projeto e ao Bitcoin também, vamos conversar um pouquinho sobre o Bitcoin. Tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like aí, se inscrever e vamos colocar a musiquinha para ver se o Bitcoin demonstra força e sai desse marasma aí, dessa altinha sem graça que ele está fazendo. Então é isso, um forte abraço e amanhã antes de meio dia tem vídeo. Inclusive, se você já quiser colocar altcoin aqui, porque amanhã vai ter a análise das altcoins. Um forte abraço. Legendas por TIAGO ANDERSON